Nós vamos precisar de uma seringa de 10ml, uma outra seringa de 10ml, uma seringa de 20ml, um cano de PVC com furo, uma outra seringa de 20ml, um outro cano de PVC com furo, mangueiras, que no caso a gente usou uma mangueira de silicone, mas pode ser de aquário, e aqui é toda a estrutura, essas mangueiras a gente utilizou de silicone, mas para ser mais barato, vocês podem utilizar a de aquário, aí todo o sistema, aí a base, uma vista panorâmica do nosso mini robô, é bom lembrar que o robô não exerce cargas muito pesadas, só pequenos esforços. Nós vamos precisar também de um pedaço de madeira de 40x45, aqui esse cano de PVC tem um furo no meio, esse furo é para que a ferramenta passe e prenda o parafuso na respectiva estrutura. A base dela é de garrafa PET, a nossa estrutura foi feita toda em alumínio, para ser mais leve, vocês podem utilizar madeira, uma madeira leve. Tem um parafuso L também, nós utilizamos quatro parafusos com porcas, no total de quatro parafusos, quatro porcas e oito arruelas. Um pedaço de madeira para prender na base a estrutura, dois pedacinhos de madeira para prender a seringa de 60ml, um pedaço de cano PVC, um pitão e com madeira, um parafuso de dois centímetros para prender a seringa, com a seringa tem que ter um furo também, um pedaço de madeira, e é basicamente a estrutura e a forma que estão dispostas os elementos do nosso robô, no meu robô no caso, que eu fiz. Esse robô eu levei uma semana para executar ele, Aqui nós observamos que na base dele, para deixar o mais plano possível o nosso robô, existem quatro parafusos dispostos nos quatro cantos, e embaixo dessa madeira existem quatro tocos de madeira, que é para dar suporte à mesa. Na mesa onde há seringas, existem fitas, presilhas, para segurarem as conexões, as seringas, para que elas não se movimentem durante o acionamento da mesma. Aqui nós observamos que tem um total de seis seringas. Então os movimentos do nosso robô. O nosso robô executa dois movimentos, um movimento rotacional, ele não executa mais que 180 graus, e um movimento no eixo X e no eixo Y. E o eixo Y vai ter duas etapas, um movimento maior, que é feito pela seringa de 20 ml, perdão, e um outro movimento que é mais superior, que a seringa de 10 ml executa. Ele não atinge uma altura maior que 30 cm. O material, a estrutura de alumínio, ela em si possui 30 cm, mas como ela foi cortada, para que execute os movimentos, ela não eleva mais que 30 cm. Você pode utilizar outros fluidos, mas eu utilizei água no caso. Então, o guindaste em operação. O guindaste, ele foi feito para elevar pesos não muito grandes, massas não muito pesadas, pelo seguinte fator, que a base dele é feita em garrafa PET, e a garrafa PET é presa por um único parafuso. Então, no momento que a gente ergue essas cargas, vai estar ocorrendo um esforço na base do nosso robô, e não deve ser um peso muito grande. Isso é muito utilizado, pode ser utilizado em feiras de ciência, para mostrar que na física há hidráulica, o princípio básico da física que é hidráulica. Aí, então, tem algumas fotos para mostrar embaixo da nossa mesa do robô, onde há as presilhas, os parafusos, há quatro calças para sustentar o nosso robô, a nossa mesa plana. Aí, o robô é em uma posição mais de lado, onde há todas as mangueiras conectadas, e nas respectivas seringas, para executar o movimento. O acionamento, então, é feito nessa parte da esquerda, onde as seringas acionam as seringas que estão conectadas ao robô. Aqui, uma vista frontal, com o pitão, com um gancho. O gancho pode ser feito manualmente. Aqui, as seringas, então, vão executar as respectivas funções para que elas forem designadas. Aqui, uma vista mais lateral. E era isso, então. Muito obrigado. 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 Obrigado.